Olá! A insegurança alimentar se agravou e o número de pessoas passando fome segue crescendo no Brasil. Hoje viemos fazer um alerta. Olhe para a fome. No fim de 2020, 19 milhões de brasileiros conviviam com a fome. Em 2022, esse número saltou para 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Ao olhar para a fome, é importante lembrar que estamos falando não só de números, mas de vidas. Dependendo de fatores como cor, raça, gênero e onde a pessoa mora, essa realidade piora muito. No Brasil, quem planta tem cada vez menos o que comer. A insegurança alimentar está presente em mais de 60% dos domicílios das áreas rurais. Mulheres e negros também são mais afetados em todo o país. Essas informações foram divulgadas recentemente pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. De acordo com o estudo, a insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente aos alimentos. Essa é a realidade de mais da metade da população do país hoje. Para saber mais, acesse o site olhe para a fome.com.br. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!